Vamos aprender mais um algoritmo de ordenação nessa aula. E nesta aula nós vamos aprender aqui o nosso insertion sort. Então, se você viu na aula passada, na aula passada nós aprendemos o selection sort, ou ordenação por seleção. E eu passei a aula toda falando insertion. Pois é, a aula passada foi o seleção, ordenação por seleção, e nesta aula nós vamos aprender o ordenação por inserção. E aí você vai entender o porquê deste inserção. Você vai ver que esse nomezinho aqui, ele se torna bem intuitivo para a gente. Esse algoritmo ordenação por inserção, ou insertion sort, ele é de complexidade quadrática, n². Ou seja, também não é um dos algoritmos mais eficientes, não. Porém, isso é muito relativo, por quê? Se você está trabalhando com um conjunto de dados, com um vetor muito grande, busque um algoritmo mais eficiente. Se você está trabalhando com um conjunto de dados pequeno, um vetor pequeno, você pode usar o bolha, você pode usar o insertion sort, você pode usar o selection sort, porque não vai fazer diferença. O conjunto de dados é pequeno, e ele vai ordenar isso aqui de forma muito rápida, num piscar de olhos, ok? Mas, então, vamos entender na aula de hoje como funciona a ordenação por inserção. E a lógica, basicamente, olha, a sua lógica consiste na inserção ordenada. Por isso que eu disse... Opa, vamos trocar aqui de cor. Por isso que eu disse que esse inserção ordenada ali ia ficar bastante intuitivo. E aí, para entender essa inserção ordenada, vamos pegar aqui um exemplo. E aí, temos aqui o nosso vetor, com as posições, os índices de 0 até 4. Temos 5 elementos. E perceba que o nosso vetor está parcialmente ordenado. 4, 7, 10, 11 e o 5. Perceba que nós temos apenas um elemento fora de ordem. E aí, por que eu estou usando esse exemplo? De propósito, para a gente entender essa inserção ordenada. Basicamente, o insertion sort é a repetição dessa inserção ordenada que a gente vai fazer aqui. Então, se eu quiser ordenar esse elemento, ou se eu quiser ordenar esse vetor, nós vamos utilizar uma inserção ordenada. O que é essa inserção ordenada? Perceba que toda esta parte aqui do meu vetor já está ordenada. Só está faltando este elemento aqui. Então, eu vou pegar esse elemento e eu vou inserir esse elemento na posição correta. Como que eu faço isso? Eu vou comparar com o elemento anterior. O 5 é menor do que 11? Sim, é. Então, o 11 vai ocupar o lugar do 5. O 5 vai ocupar o lugar do 11. E o restante vai permanecer exatamente na mesma posição. Então, perceba que agora eu tenho 4, 7, 10, 5 e 11. O meu vetor está ordenado? Ainda não. Então, eu vou repetir esse processo. Vou comparar o elemento 5 com o anterior. Perceba que foi isso que eu fiz. Olha, eu comparei o 5 com o anterior. Descobri que ele é menor do que o anterior. Então, eu troquei os dois elementos. O 11 veio para o final e o 5 ocupou a posição do 11. Eu vou fazer o mesmo aqui agora. Eu vou comparar o 5 com o anterior. Perceba que eu estou colocando o elemento 5 na posição correta. Eu estou inserindo o elemento 5 de forma ordenada. É menor do que 11? Sim, é. Então, troca. O 5 ocupou o lugar do 11. O 11 é menor do que o 10? Sim, é. Então, novamente, troca. Eu vou ter aqui o 11. Aqui o 10. Teremos aqui agora, onde estava o 10? O 5. E na sequência, teremos o 7. E teremos o 4. Então, perceba. Por isso que é uma inserção ordenada. Eu tenho o 5 aqui agora. O meu vetor está ordenado? Não, porque, olha, se eu comparar o 5 com o anterior, 5 é menor do que 7? Verdadeiro. Então, eu ainda vou fazer uma troca aqui. Então, olha só. Teremos o 11, o 10. Nós teremos aqui agora uma troca. Então, eu terei aqui o 7. Terei aqui o 4. E teremos aqui agora o 5. Opa! Vamos fazer um 5 decente aqui. Pronto. E agora, novamente, eu vou fazer a comparação. Eu não estou na primeira posição do vetor, ou no início do vetor. Então, eu vou verificar. 5 é menor do que 4? Opa! Não é. Então, agora eu descobri que este elemento está na posição correta. O 5 está na posição correta, na posição ordenada. Então, perceba. A inserção ordenada, eu vou pegar o elemento, vou comparando com o anterior, vou comparando com o anterior e vou trocando, até fazer com que este elemento fique no início do vetor ou na posição correta dele. Perceba. Se nós chegássemos aqui, eu não teria ninguém para comparar aqui. Então, a posição correta dele seria a primeira posição do meu vetor. Neste caso, nós paramos na posição de índice 1. Ok? Então, este passo a passo que nós fizemos aqui foi a inserção ordenada de um elemento. O insertion sort, o algoritmo de ordenação por inserção, nada mais é do que a repetição desse processo, a repetição dessa inserção ordenada. E aí, vamos entender um pouco melhor como funciona isso. Apenas um detalhe aqui. Olha só. Na prática, eu disse que o nosso algoritmo é quadrático, ele é n², o custo dele. Mas, na prática, ele é um pouco melhor, ele tem um desempenho um pouco melhor do que o selection sort, que foi o que nós vimos na aula anterior. Ok? Apenas uma curiosidade aí para você. Vamos, então, entender um pouco melhor como funciona, então, essa repetição de inserção ordenada diversas vezes. Olha só. Eu tenho aqui um outro exemplo, um vetor de cinco elementos. 9, 7, 8, 2, 3. Perceba que o nosso vetor está completamente desordenado. Como que a gente começa, então, a fazer essa inserção ordenada? Nós poderíamos começar com um vetor de apenas um elemento, concorda? Contudo, olha só. Se eu tenho um vetor de apenas um elemento, esse vetor já está ordenado, concorda? Eu não tenho com quem comparar este elemento. Então, nós não vamos pegar um vetor de um elemento. Nós vamos pegar um vetor de dois elementos. Porque, ao fazer isso, olha só, a gente vai começar aqui no índice 1 e a gente, então, vai comparar o elemento do índice 1 com o elemento da posição anterior. E aí, quando eu verifico 7 é menor do que 9? Sim, é. Opa! Então, nós teremos uma troca aqui. Olha só. 7 é menor do que 9? Sim, é. Então, nós vamos trocar estes dois elementos de posição. O 7 vai vir para frente e o 9 vai ocupar o lugar do 7. O restante, perceba, eu não mexi com o restante. Eu comecei com um vetor de duas posições. Eu estou virtualmente dividindo este meu vetor, ok? Perceba agora que, olha o que aconteceu. Se eu olhar apenas para esta parte do vetor, você concorda que ela está ordenada? Então, eu tenho primeiro o 7 e depois o 9. Então, esta parte do vetor está ordenada. O que a gente vai fazer agora? A gente vai adicionar mais uma posição no nosso vetor. Olha só. Agora, nós vamos pegar um vetor de três posições. Como nós olhamos anteriormente para a posição 1, até aqui eu já sei que está ordenado. Agora, nós vamos olhar para a posição que eu acabei de inserir, que eu acabei de estender. Olha o que nós temos aqui. Nós temos aqui um for, uma repetição, que começou com o valor 1. Olha só. Começou com o valor 1, aí rodou uma vez. Quando terminou, o meu i, se ele incrementa, ele vai valer 2. Olha só. Nós estamos agora no índice 2. Percebeu? Como que, entendendo o funcionamento da lógica, a gente já começa a imaginar como que isso aqui vai se transformar em código? Agora, então, eu vou pegar o meu elemento dessa posição i e vou comparar com o anterior. O 8 é menor do que 9? Sim, é. Então, a gente vai ter uma troca aqui. Eu não vou mexer no 7, porque eu estou olhando para o 9 e o 8. Ou, estou olhando para o 8 e o anterior a ele. Então, o 8 é menor do que o 9? Sim, é. Então, o 8 vem para cá, o 9 vem para cá, o 2 e o 3 permanecem onde eles estão. Agora, olha só. Eu fiz essa troca. Perceba que, dentro desse for aqui, a gente vai ter uma outra repetição, que pode ser um for ou pode ser um while, porque eu comparei o 8 com o anterior. Então, eu fiz a troca. Mas, esse 8 aqui é novo para mim. Ele não existia quando a gente tinha apenas dois elementos. Então, nada me garante que ele não vai ser menor também do que o 7. Então, novamente, eu preciso fazer essa comparação. O 8 é menor do que o 7? Não, não é. Então, eu já sei que o 8 está na posição correta dele. Por quê? Porque o 7 e o 9 já estavam ordenados. Se eu inseri apenas o 8 e o 8 não é menor do que o 7, então, agora, eu sei que todo este conjunto está ordenado. Percebeu por que é insertion sort ou inserção ordenada? Ou ordenação por inserção, eu divido o meu vetor, começo com dois elementos, e aí eu vou inserindo 3. Agora, a gente vai para 4. Olha só, nós vamos pegar todo este trecho aqui. Quem é o novato? Olha só, o meu i aqui vai para 3. Quem é o 3 aqui agora? É o elemento 2. O 7, o 8 e o 9 já estão ordenados. Eu preciso inserir o 2. Então, eu vou comparar o 2 com o 9. Então, eu vou escrever aqui para já colocar o 2 na posição correta. Olha só, 2 é menor do que 9? Sim, é. Então, o 9 vai vir para cá e o 2 vai vir para cá. E aí, novamente, eu vou comparar agora o 2 com o 8. O 2 é menor do que 8? Sim, é. Então, o 8 vai vir para cá e o 2 vai vir para cá. Novamente, eu vou comparar o 2 com o 7. O 2 é menor do que 7? Sim, é. O 7 vai vir para cá e o 2 vai vir para cá. Opa, cheguei no índice 0. Então, parou aqui. Não tem mais ninguém para eu comparar aqui à minha esquerda. E aí, perceba que nós temos agora um novo vetor. Eu vou reescrever ele aqui abaixo. Então, nós temos aqui agora o 2, o 7, o 8, o 9 e o 3. E aí, perceba que todo este trecho já está ordenado. Por isso que a inserção, olha só, a gente vai jogando os maiores elementos para trás, porque a gente tem uma posição aqui que a gente vai poder ocupar. E esse novo elemento, ele vem vindo, ele vem percorrendo o nosso vetor para o início até encontrar a posição correta dele. Quem é que a gente vai fazer a inserção agora? Olha só, se o nosso for executar mais uma vez, a gente vai ter o índice 4. No índice 4, a gente tem aqui o elemento 3. Então, agora a gente vai pegar todo este trecho. E aí, perceba que agora a gente vai finalizar o nosso vetor. Olha só, 3 é menor do que 9? Sim, é. Então, o 9 vai ocupar a posição do 3 e o 3 vai ocupar a posição que era do 9. Quando chegou aqui, eu vou comparar agora com o anterior. 3 é menor do que 8? Sim, é. Então, o 8 vai ocupar o lugar do 3 e o 3 vai ocupar o lugar do 8. Vou comparar com o anterior. 3 é menor do que 7? Sim, é. Então, o 7 novamente vai deslocar uma casa e o 3 vai ocupar a posição do 7. Vou comparar com o anterior. 3 é menor do que 2? Opa, não é. Então, permanece como está. E aí, nós temos agora o nosso vetor completamente ordenado. Olha só. Nós temos aqui o 2, o 3, o 7, o 8 e o 9. Então, perceba que nós ordenamos o nosso vetor por meio de inserções ordenadas. Eu começo apenas com dois elementos e aí basta pegar o segundo do índice 1 e fazer a inserção ordenada. Talvez eles nem troquem de posição. Se a gente tivesse, por exemplo, 7 e 9, eles nem trocariam de posição. Então, foi uma inserção ordenada. Eu estendo uma posição, agora eu vou pegar três elementos. Eu preciso pegar o terceiro elemento e fazer a inserção ordenada. Depois o quarto, depois o quinto. E assim, dessa forma, a gente vai percorrendo todo o nosso vetor. Por isso que ele é quadrático. Lembra que o custo dele é n²? Porque a gente vai, a partir de dois elementos, a gente vai fazendo uma série de repetições. Então, eu vou fazer uma repetição para ordenar esses dois. Aí, eu vou inserir mais um. Eu vou ter outra repetição para inserir ordenado esses três. Eu vou inserir mais um. Vai ter outra repetição para pegar esse 9 e inserir ele de forma ordenada. Então, é uma repetição dentro da outra. Por isso que é quadrático. E a gente vai percorrer o vetor inteiro, do início até o final. Então, não tem nenhuma otimização aí para quebrar esse quadrado, ou para quebrar essa repetição uma dentro da outra. Ok? Agora, legal. Entendemos aqui como que funciona essa inserção ordenada. Nós vimos que isso aqui vai ser um for e provavelmente a gente vai ter um while aqui dentro. Agora, vamos rabiscar em código? Vamos rabiscar um código para tentar entender como que vai funcionar isso aqui? Então, vamos fazer isso aqui abaixo. E se você não é inscrito no canal ainda, se você não deixou seu like ainda, aproveita esse momento, faça isso, vai. Se inscreva no canal. Essa é a melhor forma que você tem de retribuir todo esse conteúdo aqui no canal. E deixa seu like aí, vai. Isso ajuda muito o canal. E, não sei se você percebeu, mas se você segue o canal há algum tempo, você deve ter percebido que eu estou usando aqui um recurso diferente. Eu comprei aqui uma mesa digitalizadora para o canal. Acho que vai ajudar bastante aí na explicação dessas lógicas. Eu fiz isso graças à contribuição dos membros do canal. Então, primeiramente, um muito obrigado a todos os membros do canal que contribuem financeiramente com o canal. E eu te convido a ser um membro do canal, se você está aprendendo com as aulas aqui e se você ainda não é membro. Então, considere colaborar com o canal. Vamos entender, então, como que a gente pode transformar essa inserção ordenada em código? Então, olha só, nós teremos aqui um procedimento, não tem retorno nenhum, void. Eu vou chamar esse procedimento de in, abreviação de insertion sort. Pronto. E aí, o que a gente vai receber como parâmetro? Bom, a gente precisa receber o nosso vetor e a gente precisa receber o tamanho desse vetor, concorda? Se eu não souber o tamanho, eu não tenho muito o que fazer aqui. Eu vou chamar de tan. E aí, essa chave aqui vai ser fechada em algum momento aqui para baixo. Feito isso, nós teremos uma repetição. Lembra? É aquela repetição que vai começar aqui. Olha só. Então, eu vou considerar inicialmente estes dois elementos aqui. Então, eu vou criar aqui a variável i. Não vou colocar aqui o ponto e vírgula, porque nós teremos outra variável. E aí, eu vou colocar aqui uma repetição do tipo for com o i começando em zero. Não, em 1. Por que em 1? Porque a gente vai começar aqui, no índice 1. Eu vou pegar este elemento e vou comparar com o anterior. Por que eu não começo aqui? Porque se eu tenho um vetor de apenas um elemento, esse vetor já está ordenado, concorda? Então, o meu i começa em 1, vai até menor que o nosso tamanho, porque menor que o tamanho, 0, 1. Aqui é um 2. Eu acabei colocando os índices errados. Olha só. Aqui nós temos o índice 2. Aqui nós temos o índice 3. E aqui nós temos o índice 4. Por que vai até menor do que tamanho? Se o meu tamanho é 5. Se eu tenho 5 elementos no vetor, existe o índice 5? Não. Existe o índice 4. Por isso, menor que tamanho. Ok? Com o incremento de 1 em 1, porque eu não quero saltar nenhum elemento. Ok? Que chave feia. Vamos tentar melhorar isso aqui um pouquinho. Pronto. Agora, novamente, esta chave aqui, eu vou fechar ela em algum momento. Aqui para baixo. Aqui nós teremos outra repetição. Que repetição que é essa? É essa repetição que eu vou fazer aqui, olha. Eu tenho que pegar o elemento da posição i e comparar com o anterior. E aí, olha só. Se eu chegar em uma situação dessa, 3 é menor do que 7? Sim. É. Nós temos que fazer uma troca aqui. Por exemplo, alce recebe 3. A posição 3 recebe o 7. A posição 7 recebe o alce. Ficar fazendo essas trocas é bastante custoso para ficar ordenando vetores grandes. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma otimização. Eu não vou comparar este elemento do índice i com os anteriores. Eu posso jogar ele para uma variável auxiliar. Então, eu já vou criar essa variável aqui. Int. Alce. Só que nós vamos precisar de outra variável aqui. Eu não disse que a gente vai ter uma repetição aqui, que vai comparando este elemento com os anteriores. Então, a gente vai precisar de outra repetição até que chegue em zero, que é o início do nosso vetor. Então, eu também vou criar aqui a variável j. Inicialmente, qual vai ser o valor dessa variável j? Olha só. Esse j vai guardar exatamente a posição deste elemento. Qual é o índice deste elemento? Não é o meu i? Então, a minha variável j vai ser armazenado, vai ser inicializado com i. Depois, olha o que vai acontecer. J começou com i. Se a gente fizer uma troca, o j vai decrementar. Ele vai passar a apontar para a posição anterior. Por quê? Na verdade, ele vai guardar a posição correta. Ele vai descobrir, no final, a posição correta desse meu elemento aqui. Implementando o código aqui, talvez fique mais fácil para entender, uma vez que você já entendeu a lógica dessa troca. Ok? Então, tenho o meu alce, tenho aqui o meu j. O meu j não está apontando para cá. Eu vou fazer uma cópia desse elemento, justamente para a nossa variável alce, que aí evita a necessidade de muitas trocas dentro da nossa repetição. Então, olha só. Alce vai receber vetor na posição j. Ao fazer isso aqui, eu fiz uma cópia do meu número 3. Quando eu fiz uma cópia do meu número 3, olha só. 3 é menor do que 7, concorda? Eu já posso pegar o 7 e jogar para cá, porque eu não vou perder o 3. Eu já fiz uma cópia dele. Então, agora, olha o que a gente vai fazer. A gente vai ter aqui a nossa repetição, o while. A primeira coisa que eu vou testar. O meu j, eu disse que ele vai decrementar. Ele vai vir em direção ao início do vetor. Concorda? Eu preciso verificar se ele é maior do que zero. Por quê? Se ele for exatamente zero, significa que eu estou no início do vetor. Então, não tem ninguém à nossa esquerda. Então, finalizou a repetição. Aquele elemento já foi inserido na posição correta dele. Então, eu preciso verificar isso. O meu j, ele é maior do que zero? Se for, significa, então, que eu ainda preciso fazer alguma verificação. E, nós teremos aqui o nosso operador E. Agora, eu preciso verificar se eu não peguei o elemento da posição J, que nesse caso é o 3, e copiei para a variável auxiliar. Só que, perceba, aqui no nosso código, eu ainda não testei. O 3 é menor do que o 7? É isso que eu vou testar aqui agora. Então, o alce, eu copiei o 3 aqui para a nossa variável auxiliar. Olha só. Está aqui. O alce, ele é menor do que o nosso vetor na posição J. Quem é J? Está, mas J aponta para o 3. Eu preciso comparar com o elemento anterior. Então, J menos 1. E aí, eu terei outra chave aqui. Então, olha só. Vamos com calma. O J é maior do que zero? Porque se J for zero, significa que nós estamos na primeira posição do vetor. Não tem ninguém à esquerda. Então, morreu aqui. Acabou aqui. Se J for maior do que zero e alce, quem é alce? Nesse exemplo aqui é o nosso 3. Olha só, alce recebe o meu vetor na posição J. J foi inicializado com I, que é o valor 1. Então, o alce, que é 3, é menor do que J menos 1. O J é 1. 1 menos 1 dá zero. Eu estou comparando se 3 é menor do que 7. Esse teste vai dar verdadeiro. O que eu vou fazer, então? Lembra que eu já fiz uma cópia do 3. Então, basta pegar o 7 e jogar nessa posição aqui. É isso que eu vou fazer. Olha só. O meu vetor na posição J. Lembra? Eu copiei o meu 3 e estava na posição J. Então, é para lá que eu vou jogar o 7. O meu vetor na posição J vai receber o meu vetor na posição J menos 1. Eu copiei o 7 e joguei para cá, para a posição onde estava o 3. Ok? Feito isso, olha o que eu vou ter que fazer com o meu J. J menos menos. Então, aqui eu vou fechar esta chave aqui. Quando eu fiz o J menos menos menos, olha só. Eu troquei o 3 e o 7. Eu tenho uma variável auxiliar. Vou colocar ela aqui. que recebeu o 3. Que recebeu o 3. Eu fiz uma cópia desse cara. E aí, eu copiei o 7 para cá. Então, a gente vai ter 7, 7, 5, 8 e 2. Quando eu fiz J menos menos, o J foi inicializado com o I. O I era 1. Então, o J valia 1. 1 menos 1 dá 0. Aí, volta. J é maior do que 0? Opa! Deu falso, porque J é exatamente 0. Se deu falso, ele nem vai testar o resto. Por quê? A gente tem aqui um operador lógico E. No operador lógico E, só dá verdadeiro se os dois forem verdadeiros. Então, se aqui já deu falso, ele nem testa o resto. Deu falso, quebrou a repetição. O meu J vale 0. O que está faltando fazer? Pegar o valor da variável alce e colocar, salvar na posição J, que vai ser, nesse caso, o índice 0. Então, é isso que eu vou fazer aqui. Olha só. O meu vetor na posição J, que agora está valendo 0, vai receber o valor que a gente salvou na nossa variável auxiliar. Essa nossa repetição vai terminar aqui. E agora, então, eu posso fechar também essa chave aqui. Pronto. Pronto. Perceba. Nós temos aqui a nossa repetição externa, que faz a inserção ordenada de um elemento. Vai de 1 até o final do nosso vetor. Agora, aqui dentro, eu copio, faço uma cópia do elemento da posição J, e aí, enquanto o J for maior do que 0 e este elemento for menor do que o anterior, perceba, eu vou jogando o elemento sempre uma posição para trás. Eu pego o J, a posição J vai receber a posição anterior. Foi o que eu fiz aqui. Essa posição recebeu o elemento anterior. Eu joguei o 7 para cá. Se a gente estivesse aqui no final, a gente ia fazer isso jogando todo mundo uma posição para trás. Ao terminar essa repetição, o nosso vetor na posição J, que vai estar valendo para esse exemplo aqui, vai estar valendo 0, vai receber o elemento alce, que é a cópia que a gente fez, nesse caso, do elemento 3. Ao executar esse código aqui, perceba, começou com 1. Na próxima interação, o meu I vai ser incrementado. Ele vai para 2. Então, nós faremos a inserção ordenada deste trecho aqui. Então, eu vou começar com 5. Olha só. O meu I vai valer 2. O J também vai valer 2. Posição 2 é o elemento 5. Então, o meu alce vai receber vetor na posição 2, que é o 5. Nós teremos aqui, eu vou colocar aqui abaixo, o alce vai receber 5. Fiz uma cópia. Agora, vamos entrar aqui no nosso while. O J vale 2. 2 é maior do que 0, verdadeiro. O meu alce, que vale 5, é menor do que 2 menos 1, dá 1. Quem que eu tenho na posição 1? 5 é menor do que 7. Perceba, eu estou comparando com o anterior. 5 é menor do que 7? Sim, verdadeiro. Então, posição 2, que é onde está o 5, vai receber a posição anterior. Então, eu vou ter 7 aqui, 7 aqui e 3 aqui. 8 e 2. Subtraí 1 do J. O meu J valia 2, agora o meu J vale 1. Volta. 1 é maior do que 0? Verdadeiro. O elemento 5 é menor do que 1 menos 1, dá 0. Então, eu vou comparar agora o alce com esse cara aqui. O elemento 5 é menor do que o elemento 3? Não, não é quebrou a repetição. Quando quebrou a repetição, olha só, o nosso J vale 1. Então, eu vou inserir o elemento 5 aqui. Percebeu por que é inserção ordenada? Agora, nós temos o 3, o 5 e o 7. Terminou a repetição. O nosso J era 2. Agora, ele vai para 3. Nós vamos inserir o 8. E assim, então, vai ocorrendo a inserção ordenada. Agora, a versão que nós fizemos aqui, o algoritmo que nós escrevemos, ou o código, né? O código que nós escrevemos aqui, ele é iterativo. Perceba que a gente tem uma repetição aqui e a gente tem outra repetição aqui. Será que dá para fazer uma versão recursiva do insert and sort? Sim, dá sim. E não é difícil, é bastante simples e intuitivo. Se você entendeu o que nós fizemos aqui. O que vai mudar? Olha só. Aqui nós recebemos o vetor e nós recebemos o tamanho do vetor. Percebeu que a gente faz meio que uma divisão? A gente pega primeiro os dois elementos do vetor e ordena. Depois, a gente pega três elementos do vetor. E aí, basta inserir este terceiro ordenado. Depois, a gente pega quatro. Basta inserir este ordenado. O que a gente vai precisar também num procedimento recursivo? Além do vetor e do tamanho, a gente vai precisar desse índice aqui. Olha, eu vou até pegar outra cor aqui. A gente vai precisar deste índice aqui. Eu vou passar também um índice que eu vou chamar de fim. Por que fim? Significa que eu vou pegar apenas dois elementos e vou comparar eles. E vou fazer a inserção ordenada deles. Aí, eu faço uma chamada recursiva incrementando. Então, se eu comecei no 1, na chamada recursiva, depois eu vou para o 2. Olha só. E aí, nós teremos três elementos. Depois, eu vou para o 3. Nós teremos quatro elementos. Até chegar na última posição, que vai ser o índice 4. E aí, se você já tem um conhecimento de recursão, você deve estar pensando, qual vai ser o meu ponto de parada? Olha só. Nós não temos aqui o tamanho do vetor. Qual que é o tamanho do vetor? 5. Qual que é o último índice válido? 4. Então, o nosso ponto de parada vai ser quando esse índice fim for maior ou igual ao tamanho do vetor. Porque, se for 4, significa que eu ainda preciso pegar esse cara e inserir ele de forma ordenada. Agora, e quando for 5? Tem o elemento na posição 5? Não tem. Então, perceba. A gente já está fora do nosso vetor. Nesse ponto, então, significa que a gente já ordenou todo o nosso vetor. Vamos desenvolver essa versão recursiva? Então, eu vou subir aqui um pouquinho a tela. Pronto. E aí, novamente, nós teremos aqui um procedimento. Então, void. Vou chamar de insertion sort recursivo. O que é que a gente vai receber? Nós teremos aqui o nosso vetor. Nós teremos aqui um int fim, que eu acabei de explicar o que é. E nós teremos aqui um int tan, que é o tamanho do nosso vetor. Vou abrir aqui as chaves. E aí, a gente vai iniciar pelo nosso ponto de parada. Olha só. Já tem uma playlist aqui no canal com uma série de aulas sobre recursão. Eu vou deixar linkado aqui nos cards e aqui abaixo nos comentários. Se você tem dificuldade com recursão, comece lá nas primeiras aulas, que eu explico passo a passo como funciona uma recursão. Eu vou mostrando como que é o funcionamento de um algoritmo recursivo. Então, é interessante que você já tenha uma ideia de como funciona a recursão para entender o algoritmo recursivo aqui. O nosso ponto de parada é extremamente importante, senão você vai ter um loop infinito. O que é um loop infinito? Uma recursão infinita, chamadas infinitas. O seu código nunca vai finalizar. Qual vai ser o nosso ponto de parada, então? Se fim for maior ou igual ao tamanho do nosso vetor. Então, olha só. If fim. Isso aqui é um F. Fim é maior ou igual a tan. Se isso aqui acontecer, olha o que eu vou fazer. Ah, professor, mas você usou o void. Void não tem retorno. Exato, não tem retorno. Eu não estou retornando nada, percebe? Tem alguma coisa aqui depois? Não. Eu só usei a palavra reservada. Return. Esse return, ele vai finalizar a execução do nosso código, porque aqui não tem chamada recursiva. Ele vai retornar a execução para a última chamada que foi feita. E aí, então, ele começa a finalizar todas as outras chamadas, aqui para a nossa recursão, ok? Porém, esse teste aqui, inúmeras vezes, vai ser falso. E aí, então, vamos começar a criar algumas variáveis aqui. Olha só, a nossa variável auxiliar, que a gente vai precisar dela, opa, sem ponto, apenas vírgula. Teremos também a nossa variável, teremos também a nossa variável j. Lembra que a nossa variável j era inicializada com o i? Só que aqui a gente não tem o i, a gente não tem uma repetição, um for aqui. Porque aquela repetição vai virar a nossa recursão. Quem é o nosso i? É o nosso fim. Lembra, o nosso fim começa em 1, depois 2, depois 3, depois 4, até chegar em tan. Então, o nosso j vai ser inicializado com essa nossa variável fim. E inicialmente vai ser o valor 1. E aí, perceba, é exatamente o que a gente fez no código anterior. A alce vai receber o meu vetor na posição j. Eu estou fazendo uma cópia do elemento que está na posição 1 do vetor. Feito isso, a gente vai repetir exatamente isso aqui. Olha só, nós estamos aqui. Eu acabei de fazer esse trecho aqui. A gente vai fazer isso aqui agora. que é verificar se eu não estou no início do vetor. Verificar se o elemento está desordenado e fazer essa cópia. É exatamente isso que nós vamos fazer. Olha só, eu vou colocar aqui um while. Eu preciso verificar se nós não estamos no início do vetor. Então, j é maior, não é menor. j é maior do que zero? Se for, significa que o elemento da posição j pode estar desordenado. Então, e agora eu vou verificar se a alce, que é o elemento que a gente acabou de copiar da posição j, a gente vai verificar se ele é menor do que v na posição j menos 1. Eu estou pegando o anterior. Então, se esse teste for verdadeiro, significa que eu posso pegar esse elemento e jogar para a posição j, porque a gente acabou de fazer uma cópia do elemento dessa posição aqui. Então, olha só, o meu vetor na posição j vai receber o anterior. O meu vetor na posição j menos 1. E aqui eu vou decrementar j, j menos menos. Perceba, esse trecho aqui é exatamente igual a um iterativo que nós vimos ali no início da aula. O que eu preciso fazer agora? Olha só, terminou essa repetição. Quando terminou essa repetição, ou foi porque o j é zero, ou foi porque esse teste deu falso. Significa que nós já descobrimos a posição correta deste elemento aqui. É o nosso v na posição j. Vai receber o elemento que está em alce. Contudo, olha só, muita atenção. Tudo isso que nós fizemos aqui, todo esse trecho que nós fizemos aqui, foi para inserir de forma ordenada um elemento. O elemento que eu fiz uma cópia aqui para o nosso auxiliar. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso fazer chamadas recursivas para aumentar esse nosso fim. Se eu tenho um vetor, por exemplo, 7, 9, 3, 5 e 1. Esse cara está no índice 0, esse cara está no índice 1, índice 2, índice 3, índice 4. O tamanho do meu vetor é 5. Eu passei inicialmente o nosso fim 1. Por que 1? Eu vou comparar 7, 9, posição 0 com posição 1. Descobri que eles estão ordenados. Então, esse teste vai dar falso, porque o 9 não é menor do que 7. Vai finalizar. Eu vou copiar ele para ele mesmo. E eu preciso fazer uma chamada recursiva agora, incrementando 1 no fim. Olha, eu preciso pegar também o 3 agora. É isso que eu vou fazer aqui. Olha só. Vou fazer uma chamada para insertion sort recursivo, mandando o nosso vetor inteiro. E aqui que está o segredo, o x da questão. Pin mais 1 e tan. Perceba, o tan não sofre alteração, porque é o tamanho do nosso vetor. E aqui agora eu vou, então, fechar a chave do nosso procedimento. Então, isso aqui é extremamente importante. Olha só. A recursão tem dois pontos fundamentais. O primeiro a gente viu aqui é o nosso ponto de parada. Eu vou até colocar em vermelho. Vou desfazer isso aqui. Vou colocar em vermelho. O primeiro ponto fundamental de toda recursão é o ponto de parada. Nós precisamos ter um ponto de parada para não criar um loop infinito, uma repetição infinita. O segundo é, todo o processo recursivo vai resolver um pedacinho do problema. O que é resolver um pedacinho do problema? É fazer isso aqui. Olha, nós colocamos um elemento na posição correta. Nós inserimos de forma ordenada um elemento. Então, se a gente tinha um vetor de 50 posições desordenadas, agora a gente tem um vetor com 49 posições desordenadas. Ok? E aí a gente precisa fazer a chamada recursiva. Só que, olha só, a chamada recursiva tem que ser para um vetor um pouco menor. E aí, como eu sei que é um vetor um pouco menor? Eu estou somando 1 no meu fim. Então, inicialmente eu tinha dois elementos. Depois, eu vou somar 1 no fim. Eu vou ter 3 elementos ordenados. Vou somar mais 1. Eu vou ter 4. Vou somar mais 1. Eu vou ter 5. Opa! Quando eu somo mais 1, vou para 6. Acabou. Significa, então, que todo o nosso vetor já está ordenado. Então, perceba. Uma vez que você entendeu como que funciona o processo de inserção ordenada, você pega o elemento da posição 1 e compara com o anterior. Você ordenou esses dois. Aí você pega o elemento da posição 2, compara com o anterior, troca se for necessário, compara com o anterior de novo. Uma vez que você entendeu esse processo, tanto a versão iterativa quanto a versão recursiva se tornam aí bastante intuitiva. Quando eu digo bastante intuitiva, eu quero dizer que não é um algoritmo altamente complexo, que você vai precisar perder muito tempo entendendo ele. Mas, não significa também que você, que está aprendendo a escrever os seus primeiros algoritmos, que você vai entender ele de primeiro e que você vai rabiscar e vai escrever esse código em 5 minutos. Não significa isso, ok? Significa que, se você já entendeu os laços de repetição, se você já entendeu um pouco como funciona a recursão, você tem total capacidade de olhar para isso aqui e entender como funciona. De pegar um papel, rabiscar e conseguir chegar a essa conclusão, entendendo como funcionam essas trocas aqui, ok? Vamos ver agora como funciona, na prática, esse código. Vamos testar esse código lá no CodeBlocks? Então, vem comigo. Estamos aqui no CodeBlocks e o que eu tenho aqui é exatamente aquele código que nós desenvolvemos lá. Olha só. InsertionSort iterativo. Eu recebo o vetor, o tamanho do vetor. Temos aqui a nossa repetição que começa em 1. O nosso j é inicializado com o i, que começou em 1. Eu faço uma cópia do elemento da posição j, que é o elemento da segunda posição do vetor, na nossa variável auxiliar. E agora aqui eu tenho o nosso while, a nossa repetição, que vai verificar. Se eu não estou no início do vetor e se o elemento alce é menor do que o elemento anterior, então a gente faz essa troca, diminui aqui o nosso contador j. E quando essa repetição termina, a gente pega o auxiliar, a cópia que a gente fez, e salva na posição j do nosso vetor. Perceba que é exatamente a lógica que nós vimos e escrevemos lá na mesa digitalizadora. Na sequência, eu tenho aqui o InsertionSort recursivo, recebendo o vetor, uma variável chamada fim, que vai fazer o papel do nosso i, e o nosso tan, que é o tamanho do nosso vetor. Temos o nosso ponto de parada, que é fundamental para quebrar a nossa repetição. Temos aqui aquela mesma lógica, j começa com fim, faço uma cópia do segundo elemento do vetor, verificamos os anteriores, se são maiores, então fazemos a troca, colocamos o alce na posição correta. Perceba que esse trecho é exatamente o que nós temos aqui dentro. Olha só, é a mesma coisa. O que muda? Nós não temos essa repetição. No recursivo, aquela repetição vira a chamada recursiva. Olha só, passando o vetor e passando o nosso fim mais um. Então, se fim começou com um, eu vou ordenar o primeiro e o segundo elemento. E aí, um mais um, dois, depois três, depois quatro, depois cinco. Quando chegar em cinco, existe a posição cinco no nosso vetor? Se for um vetor de tamanho cinco, não. A última posição é a posição quatro. Então, ele vai cair aqui no nosso ponto de parada. Ele é exatamente igual a tan. E aí, finaliza a nossa recursão. Na sequência, eu tenho um procedimento apenas para imprimir o nosso vetor. E aqui dentro da função main, eu tenho um vetor de tamanho 10, com elementos aleatórios desordenados. Eu estou imprimindo o vetor. Eu estou chamando o insertion sort iterativo. E depois eu estou imprimindo novamente o vetor. Vamos ver o resultado? Eu vou executar aqui, eu vou compilar e executar. E aí, olha só, nós temos aqui primeiro o nosso vetor 7, 5, 3, 9, 8, 1, 4, 2, 0 e 6. E depois nós temos o nosso vetor completamente ordenado. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vamos testar agora o método recursivo. Eu vou descomentar ele, vou comentar aqui. E aí, para a gente ter alguma alteração, eu vou inserir aqui o elemento 10. Eu vou colocar o elemento 10 aqui no início. Depois do elemento 5. Pronto. Temos um elemento a mais. Vou compilar e executar novamente o algoritmo. Pronto. Temos aqui agora o nosso vetor 7, 5, 10. Perceba, temos o 10 aqui. 3, 9, 8, 1, 4, 2, 0 e 6. E aqui o nosso vetor ordenado, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, perceba, temos aqui as duas versões do nosso algoritmo de inserção ordenada funcionando perfeitamente. E aí, já deixou seu like, já se inscreveu no canal, já se tornou membro do canal? Um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.